Fala, player! Beleza? Aqui é o Will e hoje a gente vai fazer uma trollagem com o Leonardo. Na realidade, o que acontece? Eu comprei o PS5 na pré-venda, então eu acredito que vocês que estão acompanhando o canal sabem disso. E qual que é a ideia aqui? É fazer uma surpresa para o Leonardo. Ele sabe o que eu comprei ali na pré-venda, porém ele não sabe na realidade quando que vai chegar. Como assim como aconteceu nos Estados Unidos, muitas vendas foram canceladas, então a ideia aqui é a gente seguir o seguinte plano. Eu vou falar para ele que assim que tiver confirmada a entrega, assim que tiver caminho, tiver confirmada a entrega, eu vou falar para ele o seguinte, que foram canceladas as entregas, devido ao estoque, esse tipo de coisa, assim como aconteceu lá fora nos Estados Unidos. e eu vou falar, e o que acontece? Como eu morei em apartamento, eles vão avisar que chegou. Então eu vou ter que ser muito ligeiro de fazer o seguinte, né? Eu vou na portaria assim que chegou, só que eu não vou subir com o console. Eu vou deixar o console no carro, vou dar um tempo e daí eu vou conversar com a minha aqui para fazer essa surpresa para ele e a gente vai ver como que vai ser esse react, como vai ser essa reação dele aí com a surpresa, que ele tá muito ansioso, muito ansioso mesmo. Imagina, se eu tô, imagine ele. Então a ideia é a gente fazer esse react aqui, né? De como que vai ser a surpresa ali para ele com o PS5. E depois a gente vai fazer o box, fazer todos os testes aí que a gente já vem se programando para fazer, beleza? Então acompanha aí a cena dos próximos capítulos, que assim que eu estiver descendo também eu vou gravar um videozinho para mostrar para vocês e depois se preparar todo o terreno aqui, como que vai ser isso aí, beleza? Então acompanha aí. Então galera, enquanto eu tava fazendo o último vídeo aqui, o telefone tocou, o interfone tocou e quem atendeu? O Leonardo, minha esposa, tava no banheiro, eu tava aqui na sacada e o que aconteceu? É, o porteiro falou que ainda era da Amazon, velho, meu filho sabe o que eu comprei na Amazon. Caraca, então o que acontece? Eu acho que não é, ainda não é o console, eu acho que é o jogo do Spider-Man, que tá sendo entregue separado, que eu também comprei no mesmo dia. Eu acabei de verificar aqui e o Playstation vai ser entregue hoje. Então o que que eu vou fazer? Como ele já sabe que é da Amazon, eu vou falar para ele que é o jogo mesmo do Playstation 5, até para gerar uma expectativa até maior nele, que vai gerar uma expectativa maior e daí eu vou falar que a entrega do Playstation 5 foi cancelada e porque assim que receber eu vou fazer o seguinte, eu vou descer, vou colocar o console no carro, vou colocar o console no carro e vou falar que a entrega foi cancelada e aí eu vou preparar todo o terreno ali para mostrar para ele, né, preparar a surpresa para ele ali do Playstation 5 e vocês vão acompanhar. Que droga, cara, que droga, cara, assim, eu estava aqui gravando o vídeo, aí tocou a interferência e ele abriu aqui a porta da sacada, fiquei todo, é, porque chegou alguma coisa da Amazon ali, então eu vou lá agora, deve ser o jogo do Playstation 5, vou mostrar para ele que é o jogo do Playstation 5, mas depois eu vou falar para ele que a compra, né, que a entrega do Playstation 5 foi cancelada. Inclusive eu tenho um e-mail de uma compra que eu tenho que fazer anteriormente e a Amazon realmente cancelou, ainda vou mostrar esse e-mail para ele, né, para certificar aí a mentira que eu estou contando, a trollagem que eu estou falando para ele e daí, cara, a gente vai fazer essa trollagem bem bacana e vamos ver como vai ser a reação dele, vocês vão gostar para caramba, beleza? Então segura e aí que eu vou lá pegar o jogo. Então, player, agora eu vou descer aqui e lá na portaria para ver o que que, qual que é o jogo, né, se é o jogo ou se é o console de fato, porque já falaram que vai ser entregue hoje. Então, vamos entrar aqui, deixa eu apertar aqui o pé e vamos lá, vamos ver, eu acho que o que está chegando agora é o jogo do Homem-Aranha, vamos ver, vamos acompanhar aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem ninguém aqui, bora lá, porque disse que vai entregar hoje, as vezes a atualização do status de envio não é o mesmo, né, as vezes o cara entrega antes e a atualização do status no sistema vem depois, então, vamos ver se é a Amazon, se é o PS5. ou se é só o jogo do Homem-Aranha. De qualquer forma, eu já peguei a chave do carro aqui pra colocar se no caso for o console, por no carro. Se for só o jogo, a ideia é dar o jogo pra ele hoje do Spider-Man e a gente fazendo essa depois de um box de tudo ali, né? Fazer os testes. Vamos ver o que que é. Chegando aqui na na portaria. Fala, doutor. Beleza? Pegou uma encomenda, hein? Qual que é o apartamento? 8, 5? Isso. Ah, tá. Legal. Deixa eu assinar aqui. Opa, caneta. Chegou mais alguma coisa? Não, por enquanto só. Só isso? Tá. Obrigado. Então, player. Aqui, ó. Eu acho que é ele mesmo, entendeu? Então, aquilo que eu comentei. Eu vou colocar no carro e vou falar pra ele que era só uma correspondência que eles tinham se enganado. Caraca, uma caixa pesada. Pera aí. Tive que colocar de lado aqui. Bom dia, bom dia. Caixa meio apesada. E aquilo que eu comentei, né? Às vezes a galera fala que vai sair pra entregar, mas já entregou. Só que vem numa caixa muito grande, cara. Muito grande. E... Vamos lá. Vou ainda no no porta-malas aqui. Cara, os caras entregaram de manhãzinha, velho. Muito bom. Ótimo. Vou deixar aqui a caixa em cima do carro. E vou abrir o porta-malas aqui pra guardar. Abrir a caixa aqui. Apesar que não tem tanta iluminação, mas... Ó. Vocês conseguem ver aí. É um monstro mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer. Eu já vou subir já pra casa. Eu não falei nem... O que eu vou fazer? Eu vou subir pra casa. Vou falar que não chegou nada, que foi engano. E que... E que... Depois... Eu vou organizar aqui. Colocar ele dentro de uma sacola. Bem escondidinho. Vou tirar da caixa porque a caixa chama muita atenção. E daí eu vou conversar com a minha esposa agora pra gente fazer a surpresa. Beleza? Vamos pra... Parte final aí e ver como que vai ser a reação dele. Bora lá. Fala, player. Fala, player. Vamos lá de novo. Então, já deu tudo certo. Já consegui convencer. Falei, né? Que ele... Que o... O pedido tinha sido cancelado pela Amazon. Ele acreditou ali. Falei pra ele e pra Laura. E agora... E agora... Eu vou... Lá no carro. E vou pegar... Eu vou colocar numa sacola, né? Vou tirar da caixa da Amazon. Vou colocar numa sacola. E aí, minha esposa tá conversando com eles. Dando uma bronca lá. Porque eles não estão precisando a atenção na aula. Tá. Que não sei o quê. Aí, ele vai estar com a porta do quarto fechada. Na hora que eu chamar ela... Na hora que eu chamar ela... Deixa eu ver lá. E na hora que eu chamar ela... Já vai... Eu vou colocar o console ali em cima da mesa. Bonitinho. E vamos ver qual que vai ser a reação deles. Agora eu vou... Pegar... O console aqui. Ó. A caixinha tá aqui. Bonitinho. Eu tenho algumas sacolas aqui. Vou pegar uma sacola. Vou preparar tudo. Não vou conseguir fazer isso só com uma mão. E daqui a pouco eu subo e já coloco o console em cima da mesa a gente já grava a reação ali. Bora. Então, player. Aqui, ó. Bonitão tá aqui já. Eu só vou fazer ali todo o esquema. Preparar agora. Tô subindo aqui no elevador. E vamos fazer a surpresa ali. E ver o que... Como vai ser a reação das crianças ali. Beleza? Aqui o monstro. Cara. A caixa é grande, hein? Pelo amor de Deus. Bora lá. Eu não preciso chorar, filhote. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, filhote. Ok. E aí? Olha aqui. Ai, filhote. Ai, filhote. Não, filhote. Nini. Eu achei mesmo que nem ia vir mais. Ai, filhote. Gente, logo. Eu vou soltar um negócio pra gente ter que ter que ir tarde. E aí? Agora é fazer um boxe, né? Agora a gente vai fazer um boxe aí com o Sonoma. Ficou super emocionado e é isso aí. Né, Léo? Agora a gente vai poder jogar vários jogos juntos. Né, não? A gente vai fazer o... Ei, Léo. Léo. O que a gente vai fazer? Fazer um boxe, né? Hoje. Um boxe. E aí a gente já vai estar lá. Vai deixar ele prontinho. Fazer prontinho. E vamos fazer os testes, né? É a primeira gameplay. É a primeira gameplay. É isso aí. Beleza, galera? Muito obrigado por acompanharem aí. Logo, logo a gente volta aqui com o unboxing do Playstation 4. Os testes, comparativos e tudo mais. Valeu. E outra coisa, né? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Vem acompanhando o Tabatinho que vem fazendo aí. Beleza? Fiquem com Deus. Valeu e... Fui. Woohoo!